sabes que é deus esse infinito e santo ser que preside e rege os outros seres que os encantos e a força dos poderes reúne tudo em si num só encanto esse mistério eterno e sacrosanto essa sublime indoração do crente esse manto de amor doce e clemente que lava as dores e que enxuga o pranto a se quer saber a sua grandeza estende o teu olhar a natureza fita a cúpula do céu e santa infinita deus é o templo do bem na altura imensa o amor é a hóstia que bendiza a crença ama pois se crê em deus e se bendita ao gosto dos anjos amor e crença curte compartilhe se inscreva esse e-mail pois